Abertura É um sonho pra realizar Seguir em frente Felizes para sempre É a harmonia Da melodia Na minha mente Ecoando Uma voz Cantando em nós Não dá pra resistir É isso aí Escuta uma só tensão Na mesma vibração Pois você é a música em mim É o som do meu bem querer E trouxe aqui porque Você é a música em mim Na 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 Só você Na 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 Você é a música em mim Parecia te conhecer Antes mesmo Do primeiro encontro Dizendo coisas que jamais Disse antes Só te ver e pronto Mas que eu Você me entendeu Não tem nenhuma explicação A mesma voz A mesma voz Cantando em nós Me faz sair do chão E anda agora pra mim Escuta uma só canção Na mesma vibração Porque você é a música em mim Você é a música em mim O som do meu bem querer Não dá pra mim 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 É o som do meu bem querer, me trouxe aqui Você é a música em mim Você é a música em mim